E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes Pessoal, é o seguinte Eu fiz uma party aqui pra gente ir pro próximo Pra próxima parte da história aqui Eu vou tá levando um pessoal maneiro aqui Vou tá levando a Mio Vou tá levando o nosso gato, Gijina Que é o gato dentro da armadura A Hakugin, que é essa mulher aqui Que é amiga da Mio Vou tá levando uma ninja e uma samurai Vou tá levando o garpo Que ele comba com o Gijina Que é o pequenininho aqui E vou tá levando o Giran Que é um mago que vai dar bastante TPS Pra dar uma variada, né? Magia de terra e tudo E o Yankees pra poder dar dinheiro pra gente Galera, é o seguinte Eu consegui umas Beigomas novas Será que a gente consegue vencer o garoto aqui da cidade? Eu andei matando uns bichos de nível alto Pra conseguir umas Beigomas mais fortes Eu consegui a Beigoma do Sarraguim e do bicho planta Eu acho que a gente consegue ganhar esse moleque aqui Vamos lá Cala a boca, moleque Vamos duelar, moleque Vamos lá Vamos lá Eu consegui aqui a Beigoma Do Sarraguim E a Beigoma do Cacto Que é nível C E eu vou dizer, cara Eu vou usar a primeira da água aqui E vamos lá Se eu perder Vai ser porque eu coloquei na ordem errada As Beigomas Eu vou tentar estar recrutando uns personagens aqui Além de fazer Algumas lutinhas aqui E aí a gente vai dar continuidade na história Caramba, tô dando o mesmo dano Olha isso Olha isso Tô ganhando essa merda Eu não acredito Eu não acredito Maluco Foi pegar a Beigoma correta Que a gente começou a ganhar Eu não acredito nisso Vamos lá Essa é a do bicho Cacto Eu farmei essas Beigomas Lá no mapa de Richan Ih, o bicho é mais forte que o meu Eu ganhei? Não acredito, cara Mais ataque Mais trevas Essa Beigoma era de trevas Por isso que eu ganhei Vamos lá Terceira rodada Vai lá, moleque Essa é a da Serp Que é a minha primeira Vamos lá Ela apanha muito agora Ih, agora eu que tô apanhando Pô, mais ataque Vai tomar, troço Vai tomar Oh, batalha de choque Vamos lá Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aê, ganhei Trouxa Joguei pra fora, maluco Agora sim Eu sou o mestre das Beigomas, doido Ganhei as três Bom, tinha um garoto aqui Em Outverden Que era esse moleque Tinha uma menina Em celeira Village Que eu acho que eu derrotei Presa de dragão Não Será que foi um erro Me concentrar no ataque? Ei, não fique triste Seu peão não tô muito bem Valeu Posso ter perdido Mas vou aprender com a derrota E ficar mais forte Depois vamos duelar de novo Ok Ah lá, ganhei Eu ganhei uma Eu ganhei uma parada nova Eu ganhei uma nova Beigoma Legal Ahn Tem uma menina Num vilarejo Que é Verne Eu acho que eu já derrotei ela Vamos ver Eu tenho quase certeza Que eu já derrotei essa criança Mas eu preciso checar Eu preciso checar Eu acho que eu já vim aqui Não é essa mulher aqui, né Não, não é essa mulher aqui Esse velho aqui Não, aldeão Eu preciso vir aqui e checar Ah, é essa velha aqui Peraí Eu sabia Ela não tem nome Vamos lá Eu ganhei o presa do dragão Que é essa Esse bicho aqui Vamos lá no lugar da Serp Vamos lá É hora do duelo Essa aldeã Ela não tem nome Não sei se ela conta Como uma Competidora de Beigoma Da história de Beigoma Que tem uma história De competição de Beigoma Que a gente precisa completar Toma Agora já era Maluco Eu consegui as melhores Beyblades Eu consegui a Beyblade de ferro Que é a Beyblade que vendia no Brasil Quem teve uma Beyblade de ferro aí Comenta Mais ataque Aí sim Agora a última Mas não menos importante Vamos jogar no meio Essa era a Beyblade que o moleque perdeu pra mim Nossa senhora Mais ataque Mais fogo Oh Vai tomar Tomou doido Ah lá O Beybladezinha dele girando Toda torta GG mano Essa mulher não tem nome Talvez seja ela a aldeã Que tava faltando na cidade né Impressionante Desejo Bons giros Obtive erva curativa Eu acho que não é ela Ela é só uma aldeã Eu acho que a pessoa Que eu tenho que derrotar Tem que ter nome O menininho tinha nome Essa mulher O menininho tinha nome Uma outra pessoa Outro personagem que a gente lutou Provavelmente tinha nome também Ah E esse soldado aqui Não É o oficial imperial Eu acho que o duelista Ele sempre tem um nome E uma história Pra gente fazer né No diálogo Ahn Jessica não sei o que Será que tem alguém dentro da casa Aqui pra duelar Não Não tem ninguém Eu acho que é do lado de fora Ou eu derrotei Ou eu derrotei a pessoa Que tava aqui dentro E eu tô esquecidão Ou eu não derrotei Ahn Não 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 Criancinhas brincando Mas nada de desafiante De De Beyblade Vamos entrar aqui Não é o velho não Não é o velho não Eu vou checar Um último lugar agora Que eu sei que não vai ter ninguém Provavelmente era essa mulher Desafiante galera Eu vou checar Um último lugar Que eu sei que não vai ter ninguém E talvez Não é a idosa Vou checar E vou vazar Vamos lá Não tem nenhuma criancinha não Pra duelar E aí velha Não Yuka Não Não é ela não Será que é aqui dentro Opa É aqui dentro Minha filha comprou um livro estranho O conteúdo dela é inquietante Esse livro é meio assustador Quer o livro Aqui Toma Ah ela me deu Mas não é ela não Então eu já derrotei A mulher daqui Vamos vazar aqui Eu só sei de mais um desafiante Num lugar Que é em Kishik Village Que é no vilarejo Do começo É o único lugar Que eu me lembro Que tem uma Uma menininha pra derrotar Vamos lá Que é o vilarejo do Noah Né Cara A habilidade de teleportar É maravilhosa né É agradável É agradável e pacífica Ah lá Dá pra ver o vilarejo daqui Queria poder correr Mais rápido Com o meu personagem Aqui deve ter As crianças Pra gente derrotar Eu me lembro De ter uma menina No meio da cidade Eu me lembro De ter uma garotinha Ou um garoto No meio da cidade Vamos ver Vamos lá Oh é esse moleque aqui Vamos lá Sempre tem né Por favor Fique bem Gigas Você só queria estar Você só precisa estar Ah lá o doutor Da Beyblade ali Alegre-se Fender Eu tenho o seu quinhão Bem aqui Novinho e folha Punho Gigas Você está bem Ah eu senti tanto A sua falta amigo Seja bem vindo Doutor Não sabia que você Também consertava Sim bem Tem um guerreiro novo Vai aterrorizando Ele destrói totalmente Os piões adversários Não vou chamá-lo De girandeiro Para não profanar a palavra Você deveria ver O que ele fez Com o meu pião O cara é um monstro total Mas pelo menos Está tudo resolvido agora Obrigado doutor Cork Ele destrói os piões Dos adversários Isso está muito além Dos limites Não posso aceitar isso Se você continuar Nesse caminho Certamente o encontrará Você precisa treinar Bastante Se preparar Para esse dia Ah estarei pronto Ele não vai me vencer Acho que você não sabe Com quem está lidando Ele destruiria você Ele é bom assim? Ele é bom de verdade Então você também é girandeiro? Sim O Beigoma me pegou de jeito É Pegou todo mundo de jeito Sim É muito divertido Cada giro é uma expressão Do que você está pensando E sentindo Isso aí Mas esse tal Crash Ele não entende nada Não acredito que perdi para ele É eu sei Por que você e eu Não jogamos os piões por aí Um duelo com você Com certeza vai me fortalecer O que diz? Com certeza Sim doutor Doutor com S maiúsculo Caramba Vamos lá Sim vamos A propósito O nome é Fender E esse é meu parceiro Puyo Gigas Gigas Eu sou Noah E esse é o Giro da Paz Ah que pião legal Só que é diferente do meu Essa criança aqui É dura como aço Acha que pode Quebrar a defesa dele? Nada é certo Até os piões Rodopiarem Mas é melhor Tomar cuidado Porque eu e o Giro da Paz Somos unidos em mente e alma Ah tô ficando animado agora Vamos Gigas Vamos lá Prepare-se Giro da Paz Chegou a hora Prepare-se para a batalha Vamos lá Vamos girar doido Ele tem vários punhos Gigas Ele tem vários iguais Ah É tudo terra o dele É tudo igual Caramba Ah Não tem o que fazer Vamos lá Todos os piões dele são iguais Cara É tudo pião de defesa Não tenho nenhum pião de defesa bom Tomara que eu dê mais dano Do que ele consegue tankar Vamos lá O Sarragui vai primeiro Eu já tô apanhando Caramba Não sei como Eu ganhei mais ataque E mais dano de água O de terra é fraco É forte quanto o da água O Sarragui apanhou por causa disso Vamos lá Esse das trevas vai arregaçar o pião dele Gamparei Ih não Tá apanhando Nossa senhora Tô apanhando mais Nossa senhora Só apanhei Quase ganhei dele Vamos lá Último Mas porém Não mais fraco Se eu ganhar Essa eu ganho Vamos lá Vamos lá Batalha de giro Ganhei maluco Caramba Foi justa a luta agora Essa é uma luta justa De verdade Eu avisei que eu ia aprender A fazer isso aqui Eu consegui vencer Ah eu achei que fosse ganhar Você quase ganhou Seu pião ficou um arraso Não Você tinha o pião mais forte E o coração também Você tem potencial Pra ser ótimo nisso um dia Espero que sim E terei que ser Se quiser vencer Aquele tal do Crash Crash Bem Quando o duelo termina Começa a hora do lanche Não dá pra lutar De barriga vazia Punho gigas GG Maluco Ganhou punho gigas Ahn Tá Cadê o velho Que tava aqui Ah lá Tem um garoto aqui Vamos duelar com esse moleque Aqui Ahn Atacar Fogo Ahn Vamos tirar o de água E vamos colocar o punho gigas Pronto Agora sim Eu lembrava desse moleque aqui Eu não lembrava Eu não lembrava Daquele gordinho Vamos lá Vamos derrotar esse moleque Aqui Será que se eu voltar lá no velho Ele fala alguma coisa pra mim Relacionado a essas batalhas aqui Eu vou tentar voltar lá no velho No Dr. Kork Pra ver se ele arruma Alguma coisa pra gente Depois de derrotar esse maluco aqui Ah e sobre as dicas Que vocês dão nos comentários Eu tô gravando diretão Então às vezes eu não vejo Tem muita dica que vocês dão Que eu simplesmente não vejo Às vezes Porque eu já gravei Um ou dois episódios seguidos Ó Maluca Essa Beyblade do moleque é forte Eu quero ela pra mim Ela parece ser do vento Essa Beyblade aí Vamos lá Dragãozinho Toma mais Nossa Nossa eu tô batendo muito Tadinho da Beyblade do cara Quebrou Aê Ah eu sou só criança Pega leve Ah beleza Essas crianças que jogam Beybloma São tudo nojentas Elas ganham da gente Na maior humilhação Tá bom O doutor Ele vazou Não vazou? Ah um cachorro Vamos voltar Vamos ir direto Pra Eltis Vais Talvez dê pra conversar Com o doutor Agora que a gente Ficou sabendo Desse tal de Crash Crash E o moleque Das Beyblade Também deve aparecer O tal do Do Rage né Ele tinha desaparecido Antes E tem uns lugares Pra eu visitar Aqui também Ahn Aquela taverna Onde tem Companions É um lugar Que eu preciso visitar Normalmente deve ter Alguém pra recrutar Vamos falar com o doutor E aí doutor Acervo de Beybloma Ah não tem nada Pra falar com ele Ahn Ok Tábua mítica Não mudou nada Ok Tá bom Vamos ir ali em cima Na taverna Ver o que que tem Pra fazer Já que o doutor Não aceita Ser parte do grupo Por enquanto Opa Tem uma menina aqui Ixa Ahn Pelo preto Caminhada lenta Entendi Ah Você só precisa Me ajudar a encontrá-la Ó Você aí Conhece bem essa cidade Eu servi na patrulha aqui Perfeito Você tá disposto A me auxiliar A ajudar alguém necessitado Você será recompensado Por isso É óbvio Estou sempre à disposição Para ajudar alguém Que precise Sabia que diria isso Entendi Então sua tarefa É encontrar um gato perdido Disseram-me Que ele tem pelo preto E uma caminhada lenta Estarei esperando Que você me traga O felino em questão Um gato preto Maluco Muito bom Onde é que tem um gato preto Aqui Aonde vai ter um gato preto Ah lá Gato preto Não se esqueça Tá bom Onde é que vai ter um gato preto Aqui Você não é um gato preto Você é um cachorro Vamos ver se tem alguém Aqui dentro Você não é um gato preto Você é um gato branco Aqui dentro Não tem ninguém Tá bom Então beleza Gato preto De caminhada lenta Eu nunca vi um gato Eu devo ter visto Um gato preto Ahn Mas De caminhada lenta É uma coisa Muito específica Não é? Será que tem Nessa cidade aqui Um gato preto Com essas especificações Até o moleque Você é Noah Certo? Que bom que você tá Eu vi você lutando Com os imperiais Ah Tá bom Ahn Tem uns personagens Que estão só pra confundir A gente Eles tem um nome próprio Mas eles não são recrutáveis Vamos lá Gato preto Com a caminhada lenta Ele deve estar aqui Na cidade Em algum lugar Vamos procurar Esse gatinho Por aí Vamos ver aqui Nessa passagem Aqui do meio Acho que ele não vai Tá aqui não Não vai tá aqui no meio não Deve tá do outro lado Da cidade Provavelmente Vamos passar por aqui Cadê você gatinho? Se você existe Por favor Apareça Ah Parece que esse gato aqui Bem Esse deve ser o gato perdido Ahn Mas o gato não tava andando Pra eu saber da caminhada dele Esse é o Ian É meu gato Obrigada Aí está Uma criança bem educada Agora entregue esse panfleto A seus pais Lembre-se A cidade se chama Nova Nevai Entendi Muito bem Noah Tarefa completa Estou feliz que tudo tenha dado certo Agora a recompensa que eu prometi a você Ah lá Cartão de carimbos O que que é isso? O que que é isso doido? É o cartão de carimbos Quando eu completar Você receberá recompensa Na minha cidade De Nova Nevai Com massagens A estalagem Ou descontos Nas lojas Caramba Nova Nevai Isso mesmo Meu nome é Isha Eu sou a prefeita interina De Nova Nevai Atualmente aqui Tratando de outros assuntos Entendo Mas você não me deu Nenhum carimbo Ah Certo Ah lá Carimbou Aqui um carimbo Pra você Mas já que seu cartão Está praticamente vazio Tem outra missãozinha Para você Você conhece A passagem montanhosa Noroeste daqui? Mas é claro Que eu conheço Isso leva A minha cidade natal Sua cidade natal Perfeito Então não deverá Ser problema Pra você Coletar alguns ovos De basilisco Eles foram avistados Por ali Alguém precisa disso Pra uma receita Aparentemente posso Contar com você E por fazer isso Ganharei outro carimbo? Correto Isso é suficiente Pra você? Você também estará Ajudando alguém Em necessidade Ok Certo Eu aceito Noah O que posso dizer? Alguém precisa de ajuda Isso mesmo Agora partiu Ok Cara Ganhamos uma quest De uma doida aqui Ok Senhorita prefeita De outra cidade Eu fiquei Enculcado Com uma parada Tem esse negócio Da Beigoma Eu jurava Que nas cidades Iniciais Ou aldeias Iniciais Teriam que ter Uma luta Com história Então por exemplo Aqui em Altis Vice Tinha o Rage Que era o garoto Duelista Nos outros lugares Tem que ter uma luta Com história também Vamos duelar Com essa menina aqui Que eu acho Que eu já dueli Eu não dueli com ela antes Mas vamos ver O que ela tem pra gente Eu acho Que eu vou tá indo Numa outra cidade De novo Que eu já fui Porque eu acho Que tem uma história lá Ou eu tô viajando muito E a quest Dessa mulher De catar ovo De base nisso Vai ser tranquilo De fazer Porque a gente Tem um anel Que aumenta o drop Dos itens Isso vai ser Muito rápido Tudo isso Vai ser mais fácil Agora Vamos lá Garotinha Suas Beigomas Não são páreas Para as Beigomas Do lendário Noah Agora Quem é Agora Quem é Que são as crianças Viciadas agora Hein Agora não tem mais Criança viciada Não Eu que ganho Tudo aqui Agora Vamos lá Vamos lá Minha Serp Meu dragão Mais ataque Deixa o debuff Sair Pronto O debuff Saiu Aê Perdeu Garota Vitória Minha vingança Doido Você é forte Ah lá Pronto Erva curativa Ok Como eu tinha dito Para vocês Eu tenho no meu inventário Se o jogo deixar Eu abrir ele Porque parece que deu uma bugada Aê Eu tenho no meu inventário Vários anéis aqui Ahn 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 Vim de novo em Verne Porque eu tomei o bitolado Com uma parada Eu jurava que tinha que aparecer Algum Algum duelista De Beigoma Aqui Talvez agora apareça Depois que eu derrotei o garotinho Na outra cidade Como eu derrotei um Em Alt Verne E o outro Na Em Kishiki Deve aparecer alguém aqui Vamos ver Ahn Tem que aparecer alguém Nessa cidade aqui Doido Não é possível Alguém parar Eu duelar aqui Hum Ou não né Posso estar viajando apenas Vamos ver se vai ter alguém Com a parada do peão Desse lado aqui Hum Aparentemente não Não tem ninguém para duelar aqui Era viagem da minha cabeça mesmo Acho que eu já derrotei Todo mundo tinha para derrotar Agora É Como que eu vou fazer o doutor Se juntar a mim né Ah Ah tem uma menininha ali Eu sabia Não era viagem da minha cabeça não Olha a menininha girando Cara Beleza Então eu vou liberando eles Cara O jogo não fala para a gente Oi Você está só dizendo olá Ou é um jogador de Beigoma Você descobriu Meu nome é Noah Eu sabia Você não é um dos lacaios do Crash É Está falando do cara Que anda destruindo o peão da galera Sim ele Ele fez tantas crianças infelizes Esse idiota tem que pagar Bem Tenha certeza de que não estou com ele Na verdade eu mesmo quero derrotá-lo Ótimo Então parece que estamos do mesmo lado Quer treinar comigo? Sim Beleza Então vamos jogar Vamos ver se você tem O Beigoma tão forte quanto o meu Vamos lá Estou pronto Querida Quando você estiver Estou doido Para o desafio Ah lá Você está todo orgulhoso de usar esse chapéu de girandeira Que chapéu é esse? Eu sei como é Depois que começa é difícil parar Metade do tempo eu quero pular lá e girar com eles A menininha girando Enfim Meu nome é Guepalita É o peão mais rápido que existe O meu é Guepalita O que significa que sua batata está assando O que é velocidade e é força quando o assunto é Beigoma Nada é certo até os peões rodopiarem Veremos se sua Guepalita pode derrubar o meu giro da paz Caramba Que peão impressionante hein Mal posso esperar para enfrentar você Vai ser revolucionária Vambora menina Sim sim Menos conversa e mais jogo Prepare esse giro da paz Em suas marcas Guepalita Aguardem para a batalha Vamos lá doido Ela tem uns bichinhos do vento Vento eu acho que ganha de Eu acho que perde para fogo não é? Deixa eu tirar isso daqui Vamos colocar o Deixa eu ver Mais água Mais fogo Vamos colocar isso aqui Talvez eu deva tirar esse aqui Mais vento Mais impulso Olha Vamos assim Se a gente perder a gente troca Eu acho que fogo ganha O dela é equilibrado O dela tem elemento Mas é equilibrado Vamos lá Vamos começar na beiradinha aqui Beleza Já está tomando stun Filha da mãe Filha da mãe Ele é mais forte que eu Mano Caramba Ele é muito mais forte que eu Cara Maluco O segredo aqui Eu acho que é a defesa Não é ataque não Vamos ver se eu ganho mais duas Se eu ganhar duas Eu ganho As Beyblades dela batem muito mais Do que as minhas Olha isso doido Mais vento Mais ataque Eu também tenho bônus de mais ataque Agora essa daqui eu perdi A segunda quase ganhou Que era de trevas Vamos ver se essa daqui dá dano Se não vou ter que usar da terra Oh essa daqui está dando dano Essa daqui está dando um dano bom Beleza Essa daqui A última vermelha E a A última vermelha do meio Deram dano A outra é fraca Vamos lá menininha Ah lá Consegui Desculpe Giro da paz Imaginei Você girou com força e determinação Foi bom vencer essa Se quiser podemos duelar de novo Vamos duelar de novo Vamos duelar de novo Eu vou tirar a Beyblade que apanhou Eu vou colocar a outra Vou colocar a de defesa Vamos lá menininha A que apanhou foi essa Coloca a de defesa Outra coisa Vou colocar o Sarraguin Eu acho que o Sarraguin Dá um dano bom Vamos ver Vamos ver se o Sarraguin vence Lembrando que o Sarraguin Essa daqui é de defesa Opa Mais defesa Faz tankar Ah droga Ah Por pouquinho Cara Faltou tão pouco Velho Eu vou tentar guardar O meu giro Pra poder usar Na personagem dela O giro Na hora que ela usa Pra tentar empurrar Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Caramba Não cara Ela só me ganhou Por causa do RNG Porque o ataque dela Saiu antes Beleza Não tem como Filha da mãe Ah Vamos ver Droga Cara Como assim Eu não consigo vencê-la Com as minhas Beyblades Né Isso é bem estranho Cara As Beyblades Delas são equilibradas Né Eu acho que eu vou Desistir dessa luta Por enquanto Ou eu tento Mais uma vez Hein E se eu tentasse Mais uma vez Deixa eu pensar Livro Cartão de carimbos Vamos tentar Mais uma vez Vamos lá Vamos pensar Direitinho aqui É tudo de vento Que ela tem O Gigas É forte O Sarraguim É fraco Eu vou tirar Esse Presa Do Dragão Eu vou colocar O que for C Aqui Lagarto Serp Cacto Coloca o que é C Vamos falar o seguinte Mais Medidor Menos Defesa Definitivamente Menos Defesa É um Debuff Perigoso Né Caramba E agora Vamos colocar Esse daqui Vamos lá Se eu conseguir Empurrar A Beigoma Dela pra fora Talvez eu ganhe Essa batalha Aqui Vamos rodar Bem no meio O Medidor Dela enche Muito rápido Não dá Galera Ah Que desgraça Velho O Medidor Dela enche Muito Eu vou ter que achar Novas Beigomas Com mais velocidade Provavelmente Não tenho a mesma ideia De onde terão Beigomas Com velocidade Aqui Nossa cara Que Eu não consigo Não consigo acertar O timing Que ela vai acertar O ataque dela Já era Vamos ver aqui Nenhuma Beigoma Minha Vence as Beigomas Equilibradas Dela Que coisa Mais horrível De novo Eu tentei acertar A sequência Ah Maldita Caramba Mano Sai fora Menina Nojenta Cala a boca Você nunca vai arrumar Um namorado Desgraçada Eu vou sair daqui Vamos atrás desse item Que a outra menina Pediu pra gente pegar A menina lá Com o carimbo Ela pediu pra gente Pegar uns Como é que se diz Uns negócios Na montanha Não é na garganta Sangrenta Porque ela não dá Não dá de encontro Para É aqui na montanha É na montanha leste É na montanha Que tem basilisco Se eu não me engano Vamos lá Vamos equipar Uns anéis aqui Cadê o anel De sorte Vamos lá Vamos equipar aqui Simboeiras Eu só não sei Eu só não sei se os ovos De basilisco Serão conseguidos Através do combate Ou se os ovos De basilisco São itens Que você cata No chão Não tenho a mínima Ideia De qualquer maneira Eu vou correr aqui Vamos explorar Sei lá Se forem itens Que a gente cata No chão De algum loot Ou alguma coisa Melhor ainda Mas eu acho Que vão ser itens De combate Muito provavelmente Vamos ver Talvez numa caça Aqui Tem algum item De basilisco Não Aqui só tem comida Só Vai ser no combate Provavelmente Essas quests De ficar catando Ovos São bem chatinhas Ela não falou Quantos ovos A gente tem que catar E o jogo Não anota as quests Pra gente poder saber Ai jogo Desgraçado Um quest log Era só o que precisava Pra gente poder saber O que fazer Beleza Tem basilisco Aqui Filhote Vamos matar ele Acredito que tenha Ovo Drop o ovo Desse bicho Vamos lá Basilisco Filhote Bem goma Mas não ganhei o item Bom Quando a gente tiver O ovo Eu volto galera Já volto Opa Olha o que eu descobri Aqui enquanto eu explorava Pelos ovos De basilisco Tem um cara aqui Mano Maurius Tenciona E Ah lá Do nada O maluco aqui Viu só Magia Só com magia Uma pessoa consegue Concentrar energia destrutiva Num único ponto E transformar pedras Em poeira Mas você só bateu Neles Ouça minhas palavras Abandone a hesitação E junte-se a mim No caminho Do conjurador Na verdade Esperávamos que você Viesse com a gente Considerando que sabe Tanto de magia Ah que fortuito Talvez tenha chegado Mesmo a hora De deslumbrar o mundo Com minha feitiçaria refinada Dito isso Receio que apenas Prodígios da magia Vem em minha habilidade De tensionamento Deixe-me dar uma olhada Em você Infelizmente não Nenhum de vocês Tem pontos musculares Suficientes para os meus padrões O que são pontos musculares? Os pontos musculares São as medidas Mais importantes Para o conjurador Eles que dão força A nossos poderes Se querem meu enorme talento Suado Voltem com alguém Prodigioso Que exale pontos musculares Somente com alguém assim Do meu lado Posso alcançar Novos patamares mágicos Que? O que? Mais pontos musculares? Hum que pena Embora pareça Estar mais robusto Magicamente Volte com alguém Com um corpinho mágico Mais definido Como assim cara? Quem eu tenho que ter No grupo Para ele me aceitar? Bom vou voltar Procurar o ovo de basilisco Daqui a pouco eu volto Opa Olha só galera Parece que apareceu Um basilisco adulto Aqui E tem que destruir O baú Atrás dele Vamos ativar A defesa Aqui Vamos bater No baú Ativa Evasão Aqui Ativa a defesa Aqui Eu não quero Ninguém morrendo Não Beleza O baú O baú Abriu agora Cara Ele petrificou Todo mundo Que tá atrás É impressão minha Ele petrificou Todo mundo Que tá atrás Cara Caramba Doido Que bicho Escroto Cara Filho da mãe Cara Ele petrificou Os cara Aqui Doido Como que eu vou vencer Esse bicho Vamos lá Combo do herói Tem uma habilidade Combo Rei das feras Rugido Vamos bater O engraçado É que eu usei defesa E não adiantou nada Pros personagens Deixamos eles Onzo É bom Que esse gatinho Ele Deixa os bichos Onzo Aí ele morreu Cara Ele petrificou O grupo Que filho Da mãe Beleza Os caras O param de nível Lá atrás Personagens Beleza Conseguimos o ovo Dele Ovo de basilisco Vamos entregar Pra menina Lá Em Eltes Viles Caramba Eu não sei como eu consegui isso aqui Galera Sendo muito sincero Eu fiquei um tempão aqui Eu fiquei um tempão aqui Pra ele vir Acho que eu tô aqui Há 25 minutos já Fazendo vários Random Encounter Até esse desgraçado Aparecer Demorou muito Só vinha filhote de basilisco Filhote de basilisco Pelo menos o item Dropou né Uma coisa É Uma coisa É vir O maldito Do filhote De basilisco A outra coisa É o basilisco Vir e não dropar O item Mas que bom Que o item Não é dropável Que bom Que ele fica Num baú Imagina Se eu tivesse Que dropar Um item E o bicho Tem um Encounter rate Baixíssimo Tá ligado Mas pelo menos Isso aqui Tá melhor Do que farmar Os ovinhos Lá Dos bichos Lá Da corrida De galinha Lá Vamos voltar A falar com a garota E provavelmente Ela vai dar Mais uma missão Pra gente Nada nunca é fácil Nada nunca é tranquilo Nesse jogo As beigomas Eu achei que eu tava Indo bem E eu tomei uma surra Pra garotinha Putz O basilisco De novo Vamos matar ele Vai Vamos lá Beleza Estunou Vamos lá Morreu Eu acho que ele morreu Ae pronto GG maluco Caramba Foi só eu matar o bicho Uma vez Que ele apareceu Outra vez Antes de eu matar Esse bicho Ele não tava aparecendo Nunca Nunca aparecia Agora o bicho Simplesmente apareceu De novo Impressionante Isso Cara Vamos lá Celtis Vais Celtis Vais Carimba Meu caderninho Tia Vamos lá Falar com ela E aquele maluco Fortão ali Pediu pra gente Levar alguém Mágico Do grupo Não tenho a mínima Idéia do que ele Quis dizer Talvez tenha Algum personagem Que ele queira Que eu leve lá Vou descobrir Vamos lá Menina Eu fiz a sua missão Querida Carimba Meu caderninho Aí Ovo de basilisco Certo Conseguiu Alguns Isso deve te ajudar Na verdade Sim Agora O seu carimbo Ah lá Me deu um carimbo Certo São dois deles A verdade é que O que eu realmente quero São novos recrutas Para E agora Nossa próxima tarefa Caramba Me deu mais uma Pacote para Arenside Preciso que alguém Entregue essa carga E uma loja Na aldeia de Arenside Sabe o caminho Fica a norte daqui Sim Sei como é Mas como eu tava dizendo Então esse trabalho É seu Seja rápido Que isso Sim Certo Caramba Tá bom Caramba Ah Onde fica Arenside Hein Aqui Vamos lá Caramba Mano Me mandou Para Arenside Me mandou Para o inferno Tá bom Vamos lá Me mandou Logo para o lugar Do outro lado Do planeta Esse maluco aqui Ele não se junta A gente Ele só fica falando De espada Bom É um pacote De item Deve ser Para a loja De item Provavelmente O povo do império Voltou Blá 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 Vamos entrar aqui Eu me escondi Blá 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 Loja Rúnica Nessa aldeia Não tem Ninguém Ficar aqui Custa um dinheirinho Vamos dormir Para encher a vida Não é Não é aqui Nesse cara Ah é aqui Ah essa deve ser O junkies E colocar o junkies E colocar um outro Companion Só que eu preciso De alguém Que vale a pena Porque ganhar dinheiro Ainda melhor Do que Ganhar bônus De combate Por algum motivo Dinheiro nesse jogo Faz muita falta As coisas vão ficando Tipo muito caras Mesmo E eu tenho Muito boneco Para upar Vamos lá Menina E aí Conseguiu entregar? Ahn Aí vai mais um carimbo Olha só para isso Agora você tem Três deles Isso é suficiente Para receber Seu primeiro benefício Especial Inova Nevae Agora se você Coletasse ainda Mais Escute Isha Agradeço os carimbos Mas você Poderia ouvir Meu pedido Por favor Seu pedido? Sim Gostaria que você Considerasse Ingressar na aliança A aliança? Sério? Sim Estamos construindo Uma cidade Para nosso exército É um lugar e tanto Você tem experiência Como prefeita Isso Talvez você Possa nos ajudar Ahn Entre a coleta De informações E a promoção De novo De Nova Nevae Tenho estado Bastante ocupada Mas acho que Não me importaria De deixar isso De lado Para trabalhar Para a aliança Por um tempo Isso significa Que você se juntará A nós? Ahn Bem Eu sei que tem Alguns amigos Que aceitariam Esse tipo de convite Nós nos separamos Para coletar informação Mas se sua cidade É uma grande atração Então pode ser Uma chance Para nos reunirmos Mais cedo Muito bem Seria um prazer Me juntar a você Noa Alá Prefeita Garanciosa Ok Obrigado Agora Agora começaria A produzir Cartão de carimbo Da aliança Imediatamente O que? Ah não Isso não Por favor Não Tem certeza? Elas são muito eficazes Caramba Ela vai começar A distribuir trabalho Para o meu pessoal Tá ligado? Vamos Vamos ir lá Lá na cidade No nosso Forte do dragão Forte do dragão Vigia Vamos ir lá Para a parte De fora Primeiro Antes da gente Sair dando upgrade No forte Ahn Tem umas paradas Para fazer aqui Então Ahn Em off Eu tava pesquisando Galera Por que que eu não conseguia Recrutar Aquele vidente Não sei se vocês Se lembram Toda vez que eu tentava Recrutar o vidente O vidente falava Para mim Que eu ainda não tinha Encontrado O meu destino Ahn Vamos entrar aqui Na loja primeiro Comprar umas paradas Ahn O bichinho Que vende bolsa Tá por aqui Não tá? Acho que ele tá No segundo andar Ah não É aqui ó Haha É magnífico Se ele esperava Me impressionar Com um presente De boas-vindas Essa instalação Serviria muito bem Essa menina É nova Não é? Eu aceito Sua valiosa oferta Como assim? Como posso ajudar você? Sou a necromante Milana Mestra dos mortos O que em breve Também terá domínio Sobre o rei deles Caramba E que O que? Que? Sou a necromante Milana Mestra dos mortos E que em breve Também terá domínio Sobre Ela repetiu Ah não Não precisa repetir Acho que eu tô pedindo O que você tá fazendo aqui? Você não é o comandante do exército? A expressão sanguinária em seu rosto diz tudo Meus escravos mortais Lutariam e morreriam por você até o último suspiro Se qualquer parte dessa afirmação fosse realmente possível Vamos voltar a parte da necromante por um segundo Temos tido visões de fantasmas ultimamente Isso é coisa sua? Muito bem Se é tão insistente Então permitirei que você se torne meu lacaio Então você saberá a extensão do meu poder De um poder de uma necromante Ela desviou da pergunta Eu disse Se você é tão insistente Então permitirei que você se torne meu lacaio Ela tá repetindo Certo, certo, entendi Vamos unir forças Ah, me poupe da sua bagunça Não pedi sua opinião Você é meu lacaio agora Entenda isso Lute bem pela sua nova mestra O quê? Ah lá Uma necromante doido Muito doida, cara Completamente doida, doido E aí, meu vendedor de runas favorito O que você tem? Lasca de runa O que é isso? Ah, é pra usar em combate Lasca de runa é o que a gente usa em combate Olha que interessante, doido Conversão Olha, esse aqui é muito bom Runa de poder Habilidade Resistência HP Armadura Essas runas são perfeitas Quando eu tiver afim de buildar melhor Eu venho aqui O que é isso? Um tubarão? O que é isso, doido? Caramba, um tubarão Com a cabeça torta pra cima Ahn Ok Eu não tenho mais nada pra gente comprar aqui Que seja interessante Vamos vazar aqui Do nada apareceu uma necromante aqui Você tá maluco? Opa Sai do caminho, passando Opa, mais o que? Pera aí Maldita ladra Acha que consegue capturar a poderosa Faye? Sem chance Nem meia chance A gente se vê, otários Na verdade, vocês Não vão ver Porque estarei muito longe Caramba Uma ladra Droga, ela fugiu de novo Que diabo tá acontecendo aqui? Essa garota é uma ladra Ela entra cultivamente em nossos armazéns de comida Destrói o lugar Enchendo a cara E depois foge com os lanches Que mais vendem Essa já é o que? A terceira vez? Ela é tão rápida Que nunca conseguiremos acompanhá-la Uma ladra, ahn? Tem algum outro jeito de apegarmos? Tentamos criar armadias Mas elas nunca funcionam E tentamos rastreá-la Mas a trilha sempre se perde Descobrimos que ela está escondida Em algum lugar na cidade Mas não conseguimos descobrir onde? Se eu estivesse em casa Perguntaria a Babá Ahn Quem? Ah, certo Então sou da cidade de Dapan Sabe? Perto de Rishan Quaisquer que sejam os mistérios Que apareçam Que apareçam Pedimos a Babá Que os resolva Ela pode responder qualquer coisa Beleza Então ela é como uma vidente Sim, algo assim Babá saberia exatamente Onde aquela doninha está se escondendo Babá da cidade de Dapan, é? Caramba, agora a gente tem que ir atrás da Babá Ok Ok, jogo Então era isso que faltava Eu me lembro que eu tinha que encontrar Alguma coisa na cidade Eu me lembro de ter visto em algum lugar Que pra recrutar o Babá Tinha que procurar pela cidade Mas eu não sabia que era isso Caramba Ahn, vamos lá Ahn, esses caras não ganharam nada ainda Deixa eu ver aqui Vem relatório Eles falharam uma vez Por algum motivo eles falharam uma vez Ahn, vamos vir aqui ver se dá pra Fazer algum upgrade Acredito que não dê pra fazer nada Por enquanto Ahn, fonte termal Não tem nenhum taradão pra entrar na fonte termal, não? Ahn, por enquanto não dá pra fazer nada Beleza Vamos vir atrás do Babá Ai, Babá Ai, Babá Aldeia da Fã Vamos lá Eu espero que esse Babá ajude a gente com alguma coisa, né? Importante Se eu não me engano ele está aqui Vamos lá Me ajuda, Babá Uma menina me roubou Eu estava esperando você, Noah da Aliança Ahn, você sabe quem sou eu? Eu sei de muitas coisas, Noah Você já esteve aqui várias vezes antes Entendi Então você é tipo uma cartomante Estritamente falando, não Pelo contrário Não vejo o que acontecerá, mas sim o que aconteceu Vestígios permanecem para quem consegue enxergá-los Então você prevê o passado? O passado traz o caminho que leva ao presente e daí segue adiante Aqueles que seguem suas curvas podem ver alguns vislumbres de onde ele leva Nesse sentido é semelhante a prever o futuro Mas para responder sua primeira pergunta, sou médium espiritual Sério? Agora vamos seguir nosso caminho Sinto muito Você pretende levar a aliança à vitória, não é? Para isso precisa encontrar companheiros que pensam como você para se juntarem à sua causa Nada é conquistado sem auxílio Com meus poderes você encontrará a ajuda de que precisa Você não tem escolha Após conhecê-la pessoalmente está claro para mim que você deve vencer essa guerra Então vai nos ajudar Acabei de explicar exatamente isso Como previ, minhas malas estão feitas e pontas para a viagem Além disso, aquela garotinha precisa da nossa ajuda Ok Ok Tá tomante que tudo vê? Não se preocupe, sei exatamente onde fica a sua cidade Vamos lá, partiu exatamente Partiu imediatamente Tem uns caras que ficam pedindo para a gente criar alguma espécie de local artístico na nossa cidade Mas definitivamente eu não tenho essa capacidade ainda Vamos voltar para a cidade Dentro do Forte Dragão Vigia Aê Vamos ver o que dá para fazer com a babá aqui Vamos lá É, aqui Salão da Adivinhação Perfeito Aonde fica o Salão da Adivinhação Obrigado Agora resta saber qual lugar que fica esse lugar, né Eu não tenho a mínima ideia Fundos do Quartel Ah, peraí Onde fica esse Salão da Adivinhação, doido? Eu não tenho a mínima ideia de onde fica isso Vamos ter que procurar Não é aqui, né Ah lá, o bichinho treinando aqui Eu iria a qualquer lugar com você por uma boa luta Vou mostrar do que o Leão de Pedra Caramba Será que é aqui o Salão? Não, aqui está a Sabine Eu acho que esse Salão da Adivinhação vai estar lá em cima Vamos procurar Opa Entrei aqui sem querer Peri, se eu colocar Antiguidades e Nobres Obrigação numa mesma frase Significa algo para você? Essa é uma pergunta estranha Precisa de ajuda? Melhor começar do início Que? Que pessoa intrigante A maioria dos Nobres de hoje Chamaria esse pensamento de antiquado Mas queria que seja exatamente a quem consultar Yankis? Ah, é da Quest dos Carinhas lá da Antiguidade Sim, Milady Precisamos encontrar uma Antiguidade que amoleça o mais duro dos corações Sugere alguma coisa? Hum Um incensário de rosas amarelas talvez Mas é quase impossível de encontrar A não ser que pretenda Encarar um escaravelho Ah, sim Uma raridade dessa seria perfeita Acho que meu pai tinha um em sua coleção Mas vamos precisar de um novo Sabe onde vivem esses escaravelhos? Se me lembro Dá pra achar no deserto oriental Ótimo Vou procurar um Obrigado, Periel Periel É o mínimo que posso fazer Como sua nova amiga, digo É minha nobre obrigação Os privilegiados devem usar seu conhecimento e recurso Em nome das necessidades do povo Ok Ok Ok, Periel Mas eu quero encontrar Ok, Periel Mas eu quero encontrar A cartomante Onde é que será que ela está? Ela não tá aqui dentro Ela tá do lado de fora Vamos lá Comércio Entrada do pasto Subsola do castelo Nossa, cara Fiquei um tempão pra achar ela Olha isso Eu sou muito burro Babá Você tá aqui Essa mulher é evidente De quem você tava falando Isso Com certeza agora Pegaremos aquela sorrateira Ah Noa se juntou a nós Estamos procurando um malandro O nome dela é Feio Se não me engano Sim, permita-me Oh, louco Caramba Estou vendo Devemos procurar um homem arrogante Vestido de rosa E impetuoso E quem é esse? Alguém que fala alto e usa rosa Quem fala alto e usa rosa Galera Quem fala alto e usa rosa Ah lá Ela é capaz de ler a sorte E falar lugares que a gente encontra aliado Deixa eu ver o passado do Gar Vamos lá Vamos ver o que ela mostra Gar consegue encontrar Melhores confeitarias com mais habilidades Qualquer formiga do... Ué Ok Mais uma Vai lá Eu quero ver mais sobre ele Algo útil Foi membro de diversas companhias de mercenários Antes de ser recrutado pra patrulha Ah Ok Sabemos bastante coisa sobre ele Olha que interessante Vamos ver Vamos ver Apurar local Ah Olha só Olha só Ela vê os personagens que eu ainda tenho que recrutar Vamos ver o primeiro aqui Caramba Vai ficar muito mais fácil agora O homem de olhar observador que você procura Vende seus bens em uma cidade deserta Ok É parte da história É parte da história agora Ok Quem é que tem roupa rosa? Vamos perguntar pra ela Roupa rosa e fala alto Esse aqui Não é esse aqui né Eu sei que esse personagem aqui tem roupa rosa Eu nunca vou me lembrar Roupa rosa Esse cara tem roupa rosa Esse personagem aqui que eu tô Buscando olhar Ah não é roupa rosa não Beleza Vamos procurar Roupa rosa Não é essa mulher aqui Ela não é arrogante Rapaz Essa menina só pode estar aqui dentro né Caramba Que bagulho Deixa eu ver Meus companions aqui Quem é que tem roupa rosa? Francesca A Francesca não tem rosa Alan tem rosa Mas Alan não me lembro E o Suki E o Suki Provavelmente Provavelmente é o Yusuki Ele fala alto Tem roupa rosa E é brigão Ele é Provavelmente é o Yusuki E ele tá no telhado Caramba Vamos ver Ela deve estar com o Yusuki Escondida Alá doido Tô lhe dizendo garota Se você quer fazer Aquilo descojo Precisa fortalecer Esses músculos Não quer ser a maior Como eu? Já sou a maior A poderosa Fei A maior Mais rápida E sorrateira Alada do mundo Quer saber? Talvez você seja Vamos Você e eu Acabar com essa cidade Isso Partiu destruir as coisas Caramba mano Lá está ela Exatamente onde Babá disse que estaria Ah seus ratos Encontraram meu porto seguro Bem Vocês não vão me pegar Até mais Caramba Correu de novo Fugiu Que diabo Noah Tem alguma rixa Com a garotinha? Sim Ela tá roubando Comida da aliança Droga Sério Achei que ela me lembrava Da minha antiga vida Mas roubar não é certo Se eu a vi de novo Vou prendê-la pra você Tudo bem? Obrigado Eu te agradeço por isso Não acredito Que ela não me escapou Precisaremos A perguntar Vou ter que ir lá Na Babá de novo Caramba Menininha Menininha troll Mano Caramba Vamos lá Vamos lá de novo Falar com a Babá Primeiro andar É primeiro Ou é segundo andar Eu sempre viajo nisso É primeiro Vamos lá Ah menininha Por que fazes isso Menininha Vamos lá Babá Babá Ela tava exatamente Onde você disse Que estaria Mas ela conseguiu Escapar novamente Podemos te pedir Outra visão Ah ótimo Agora que Non se juntou A nós Caramba Estou vendo Devemos procurar Uma boca suja e vulgar Velada por uma bainha Elegante como Marfim Alguém rude Que veste branco Ih rapaz Sabine Alguém rude Que veste branco Eu acho que é a Sabine Não é? Provavelmente é a Sabine Ou é a Francesca A Francesca é ignorante Que veste branco É Lógico Então fiz esse colar de flores Pra ela Ah é maravilhoso Você realmente é uma querida Feia Aí tá a sorrateira Te pegamos É hora de receber O que é seu Ahn? Ahn? Eita Quem é que você acabou De chamar a sorrateira? Tem uma criança presente Patife mundo Quer que eu arranque Sua língua E te spank Até a morte Com ela? Maluco Caramba Hora de executar Minha fuga Super secreta Fugindo muito rápido Féi Que lida Onde vai? Sinto muito Nua Féi tem roubado É inacreditável Receio que sim A comida tá saindo Das lojas da aliança Indo para o estômago dela Ah Féi Vocês aí soldados Sim Posso suplicar um favor Féi deve ter um bom motivo Para estar fazendo isso Então quando você a pegar Trate-a com bondade e misericórdia Tá É só que Com ladrões Ah não me faça Sim senhora Beleza mano Ai ai Vamos ter que ir de novo Lá na babá Ver aonde essa menina se meteu Aonde essa menina se meteu Vamos lá Desculpe babá Ela fugiu de novo Aquela sorrateira Usou a Francesca Com proteção Não se preocupe Prevejo que tudo isso Chegará ao fim em breve Ok Eu tô vendo Devemos procurar uma dupla Unida pela amizade Um minuto Um mamute Como assim O Noah sabe quem é Noah antes de você ir Ela precisa de alguém Para ouvi-la Você escutaria Ah Claro babá Como assim doido Quem é essa pessoa Que o Noah Eu não tenho a mínima ideia De quem seja Eu não tenho a mínima ideia Eu não tenho a mínima ideia Ah Olha aqui Ela com o bicho ali Ah Você de novo Como sempre sabe onde eu sou Onde eu estou Pegamos ela desta vez Tudo bem garota Você tá de castigo Como Não faz sentido Como continua me encontrando Sou uma mestra Em cobrir meus rastros Não tem como você ter sacado Meus blefes brilhantes E minhas trilhas falsas Perfeitamente Perfeitas Sim Você vai ficar de castigo Por um bom tempo Ladra Ah Fei Isso não é Não é Justo Me empenhei Tanto Como Você tem que me falar Como conseguiu Tadinha velha Ah Noah Não pegue tão pesado Com ela Tá tudo bem Yumi Deixa comigo Chefe Dará uma chance A ela Depois de tudo Que ela roubou Depois que ela Passou a perna Ela poderia ter Uma chance De se redimir Pelos crimes Que cometeu Não concorda Noah Posso te perguntar Uma coisa Fei Por que você não roubou Algo mais valioso E fugiu da cidade Hum Bom Eu É só Você gosta daqui Todos aqui São legais Yusuke e Francesca Sempre me tratam Como iguais E é tão legal Brincar com a Yumi Ela até disse Que seria Minha melhor amiga Então eu Então eu não queria ir embora Você ainda é minha amiga E você é amiga do amigo também Tá certo Fei Se quiser Pode ficar na cidade Se estabelecer aqui Não precisa continuar roubando Você me perdoa Sim Mas só se você Prometer que aprendeu a lição Até podemos Pular o castigo Então o que diz Então queria dizer Que você é um otário Arrasei O crime perfeito Roubei tudo o que queria E conseguiu perdão Direto com o comandante Da aliança Viu Yusuke É isso que faz A poderosa feia Maior do mundo Aquelas lágrimas Eram falsas Você é o comandante Da aliança E se deixou levar Tão facilmente Patético Realmente torna Sua liderança Questionável O que? Ei Claramente Você precisa De alguém inteligente Pra cuidar de você Acho que não tem escolha Poderosa feia Está oficialmente Se juntando à aliança E como eu já sou A maior sozinha Isso torna Seu exército Maior também Parabéns otário Meu Deus Cara Olha essa criança Velho Eba Feio Será uma de nós Agora Só porque o comandante Trouxão Precisa de mim Certo Noah Está tudo bem Criança Ele sabe como você Realmente se sente Caramba Que demônio Velho Recrutamos um diabo É um diabinho Meu amigo Ai cara Vamos descer aqui Meu Deus Meu Deus do céu Vamos ver os companions Aqui Vamos ver o nível Da menininha Ela é nível 20 Propulsão E médio Cara Que ela tem muito pouca vida Vamos vir aqui Em apoio Material raro Ponto de caça Com certas lentes Taxa de obtenção de ovo Cozinha pro grupo Olha 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 Tem uns personagens Que eu não tenho vontade De usar nem ferrando Colocar a PRL Como apoio É legal Mas o O Yankees Dá mais dinheiro Pro grupo Dinheiro 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 É muito importante Vamos vir na nossa Cartomante Aqui preferida E vamos ver Umas paradas Sobre personagens Que não revelamos ainda Cidade do deserto Vamos ver Isso daqui O que tiver no deserto Não tem como pegar ainda Galera Ela luta sozinha Perto da cidade do deserto Ok Tudo é perto do deserto Né Vai ser difícil Chegar até esse ferreiro Você deve visitar Sua ferraria Na cidade da fonte Cidade da fonte Cidade da fonte É as É o Tisvais É o Tisvais Tem uma fonte Não tem Ele treina soldados Com avidez Sobre o grande tubarão Isso aqui Não tem nada a ver Com o que a gente Já foi Vamos ver Cidade da fonte Onde é que é isso Doido Ela está Recrutando aliados Para se aventurar No corvil das dunas Cidade dos tubarões Caramba Doido Isso deve ser Tudo do outro lado Do mapa Lá no deserto Hum Vejo alguém Andando sem sentido Cambaleante Somente quando a cidade Se desenvolver mais Beleza Chegará aqui Ok Tem tanto personagem Para a gente olhar Maluco Vamos ver aqui Talvez vale a pena Talvez vale a pena Apostar a sorte dela Certamente Ajudará a cidade A crescer Com a guilda No momento Ela está bêbada Na instalagem Da cidade da fonte Ah Ela deve estar Em El Tisvais Provavelmente Cidade da fonte É El Tisvais Ela é uma mercenária Experiente Uma veterana De inúmeras batalhas Ela está aprimorando Suas armas Na cidade do deserto Ok Vamos ver Todo mundo Uma mulher com chifres gigantes E um amor Por cartas Ela está esperando No fim Da sua estrada De cartas No fim Da sua estrada De cartas Não tenho a mínima ideia No fim Da sua estrada De cartas Uma antiga Tragédia A fez cair Nas garras Da serp sombria Domine a culinária E poderá libertar A alma dela Ok O de culinária A gente tem que fazer Depois E essa garota Tem muita saúde Pesagens Procura na cidade Da roda d'água Cidade da roda d'água É Eu, Cristi Não é? Vamos lá Ele é um curandeiro E traz ajuda Ajuda aos feridos Refugiados da guerra Em um local De encontro Ok Quem seria esse? Eles estão Eles estão na cidade Dos tubarões Mas procuram Uma nova casa Com uma fonte Termal Ok Personagens da cidade Do tubarão A gente não pode liberar Ainda Porque estão longe Um soldado Que navegue Um barco Carmezim Pelo grande deserto Arenoso Ok Tá bom Vamos lá Cidade da fonte Eu acho que eu já sei Onde é Agora alguns outros personagens Eu não tenho a mínima ideia Cidade da fonte É Eltis Vaz Vamos lá Interpretando bem Bem, bem O que estava escrito ali Provavelmente Um vai estar Na estalagem E o outro vai estar Na ferraria Ou não Não, não é aqui Deve estar na loja De dar upgrade em armas Provavelmente Eles falam Cidade da fonte Cidade da fonte Deve ser Aqui Aqui é uma cidade da fonte Com certeza deve ser Eltis Vaz Vamos ver O que esses velhos Falam Não Só um idoso Falando besteira Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui dentro Vamos lá Olha só Um ferreiro Konise Sumo na minha oficina Eita Caramba Sinto muito Ah, desculpa Por gritar daquele jeito Mas você precisa mesmo Ficar longe da forja Um passo em falso E bum Adeus dedos O que você quer aqui Hein? Encomendar uma arma Personalizada Ou algo assim Tô aqui por causa Que eu gostaria Que você se juntasse A aliança Hã? Quer que eu me junte Ao seu exército? A ideia até me agrada Mas eu levo tudo a sério Se quiserem mesmo Me recrutar Tem que garantir Que vou ter tudo Que preciso Para trabalhar direito Minério de ferro Traga-me 10 deles E eu serei seu ferreiro Ou seu amigo Ou o que você quiser Me chamar Ah, mano 10 minérios de ferro Cara 10 minérios de ferro Doido Tá bom Tá bom Vamos procurar Esses 10 minérios de ferro Daqui a pouco Daqui a pouquinho Não vou Não vou sair desesperado Agora não 10 minérios de ferro Mineritos de hierro Vai demorar um pouquinho Vai Olha só A personagem aqui Da visão da babá Espera Você não é o Sim Você é o Qual o nome mesmo? Noah Você é Noah Eu não acredito De onde exatamente Você me conhece? Ah, por favor Que tipo de caipira Você acha que eu sou? Meus dedos estão No pulso da sociedade Estou apenas pegando No seu pé Meus meninos Fumi e Enoe Me falaram sobre você Nem me diga Então Um passarinho Me diz que você tem Uma pequena operação De guilda Muito bacana Rolando O que acha de me deixar Participar dela? Como assim? Não se faça de bobo Comigo, Doci Estou falando sobre você Me colocar como Representante da guilda Você quer relaxar Ficar rico bem rápido Porque esse é meu mantra Praticamente tropeça Dos melhores tesouros Por acidente Ou meu nome não é Seja lá qual for O que estou tentando dizer Que você pode confiar em mim? Tá bom Seu lugar é com a gente Finalmente Vassoura E quero dizer Hospedagem e alimentação Quero os espetinhos de frango Por favor Cometi um erro terrível Não me venha com Ei, tem algo terrível Porque eu sou osso duro Quando eu faturo Você fatura E ela fatura Todo mundo fatura Ah, Larla Esse é meu nome Bebidas por conta Por sua conta hoje à noite Meu Deus do céu Uma bêbada Hum, peitão dela Moça preguiçosa Gostei do peitão dela Que bom que a gente Recrutou ela Peituda É assim que tem que ser Todo mundo que é recrutado Tinha que ter um peitão Vamos lá Eu tenho que ir atrás Do minério de ferro agora, né? Seja lá onde for Pra recrutar esse velho Floresta Cripta Cripta Rúnica Bom, vejo vocês Quando eu tiver pego Minério de ferro, tá? Fui Ah lá Consegui os 10 minérios de ferro, cara Bastava ter eles no banco Da fortaleza Não precisava ter no inventário Vamos lá Bom ter você do nosso lado Meu nome é Douglas E tudo que peço É que essa sociedade Tenha um bar decente Legal Me leve a bigorna Ah lá Um ferreiro Esforçado Cara, eu tomei um susto Quando eu tava catando Os minérios de ferro, galera E os personagens Lá na Na fortaleza Disseram pra mim que Que tavam pegando minério Do meu inventário, né? Quando você entra Dentro da fortaleza Seus companheiros Tomam os itens de você, né? Tipo quando você Teleporta pra cá E foi justamente O que aconteceu comigo Eu fiquei com medo Vamos lá Abrimos uma ferraria São as últimas coisas Eu preciso recrutar Aquele maluco fortão Que eu encontrei Provavelmente Os outros personagens Que eu encontrei Eles só vão servir Pra upgrade Depois que eu Melhorar meu QG Pra nível 3 Laca Excelente Eu não tenho Esse minério Ainda, né? Esse minério Eu ainda não possuo Vamos trocar o anão Que eu tava usando Pra coletar os minérios Vamos lá Atira o anão Opa Dá pra colocar o maluco aqui Aprimora as armas De todo mundo Vou botar esse cara aqui Antes do combate Começar Ele ajuda as armas De todo mundo Ok Bom Agora a gente tem que recrutar Aquele maluco fortão Lá na montanha, né? Eu não tenho ideia De como Que tipo de personagem Será que ele tá falando, né? Vamos vir aqui Ver o nome dele Rapidão Que eu não me lembro Eu esqueci o nome do cara Cadê você, desgraçado? Mauro e eu Vamos lá Vamos ver o que ela fala dele Esse homem tem muita fé No poder da magia Mas só magia Não é melhor eu não dizer Ele tá aprimorando Sua aptidão Eu já sei o que é isso Quer dizer Eu já sei onde ele tá, desgraçada Eu quero saber com quem Quem eu deveria levar até ele Agora já era Aí Eu vim aqui com uma usuária de magia no grupo. Vamos ver se ele aceita. Ah, nos encontramos de novo? Conseguiu mais pontos musculares desde que nos falamos? Ah, vamos ver aqui. Isso, belos bíceps. Isso, nunca vi tantos pontos musculares assim. Pense só em como desafiaremos um ao outro. As possibilidades de tensionarmos magicamente a infinita. Mal posso esperar para o voltar ao seu lado. Juntos abriremos novos caminhos até as alturas místicas. Ok, vamos unir forças. Vamos lá, doido. Com prazer, meu nome é Maureus. E agora vamos embarcar para uma jornada de infâmia mágica. Caramba, mano. Era só ter alguém, era só ter um personagem mago no grupo. O alquimista não é mago, né? Eu estava com o alquimista no grupo. Bom, vou voltar para a cidade agora. Lá na cidade a gente constrói o prédio dele. E vê o que ele faz, beleza? Aê, vamos lá. Onde é que fica o treino desse cara aqui? Caramba! Eu jurava que era aqui que ficava. Campo de treino? Não é ele que vai gerenciar? Que estranho. Que esquisito. Eu jurava que era ele que ia gerenciar o campo de treino, não? Vamos ver se ele está aqui. Pode ser que tenha bugado, né? O recrutamento. Ah, ele está aqui, ó. Ah, não é esse cara não, aparentemente. Não é ele, não. Bom, galera. Eu recrutei bastante personagem, não recrutei? Cara, eu recrutei muito personagem. Ahn... No próximo episódio a gente vai estar... Eu recrutei uns personagens sem querer, né? De um vídeo para outro, né? Ahn... No próximo episódio a gente vai estar... Terminando a parada lá da Beigoma. Eu vou estar derrotando aquela menininha lá. E eu vou estar dando início à história, né? A gente já enrolou demais aqui. Beleza, esses caras aqui estão falhando muito. Vamos tirar eles daqui. Pronto, abandona a missão. Ahn... Vai atrás de... Pedra rara. Fijar a mina. Vai atrás de pedra rara. Vai lá. Pronto, despacha. Vamos parar de falhar, meus amigos. Materiais raros, blá, blá, blá. Whisca sachê. Beleza. É isso. Obrigado por terem assistido. E... Fui! Fui!